Animação Filma Academy Baden-Württemberg Na sala de uma casa, o menino com os olhos arregalados joga videogame sentado no sofá Uma mulher entra com uma caixa na mão e a coloca à frente dele Oi querido, desculpe eu me atrasei, eu tinha muito trabalho Mãe! Ele desvia e olha para a TV Está um lindo dia lá fora, você devia deixar a luz do sol entrar Ela abre a persiana Agora melhorou Por que não para de jogar e abre o seu presente? É meu? Alô? Ah, sim senhor, eu não sei como você não achou os papéis Ela sobe a escada Eu coloquei em cima da mesa Menino pausa o jogo Ok E abre a caixa Uou! Legal! Pega o cãozinho Vê que não tem uma pata da frente O joga no chão Só pode estar brincando E volta a jogar videogame Com uma das patas, o cãozinho cutuca a perna do menino Sai fora! O menino o chuta para o lado O cãozinho cai de barriga para cima Vê uma bola vermelha embaixo de um móvel e corre para pegá-la Bate com a cabeça no móvel e alcança a bolinha A bolinha bate no pé do menino O cãozinho se aproxima e sorri Com a cara fechada, o menino chuta a bolinha que cai dentro da caixa O cãozinho corre e cai dando uma cambalhota O menino observa O cãozinho se desequilibra e cai Levanta e cai dentro da caixa que vira sobre ele, cobrindo-o A caixa se movimenta pela sala O cãozinho usa o focinho para sair debaixo da caixa Late para ela vazia e olha para o menino que esboça um sorriso Mas logo fica sério O cãozinho encontra a bolinha Corre até ela e brinca Pega com a boca e leva até o menino Abana o rabo e sorri O menino observa o cãozinho e esboça um sorriso Pega a bolinha no chão O cãozinho observa atentamente O menino fica de pé, apoiado em duas muletas E coloca a bolinha dentro do bolso do casaco Caminha até a porta Ele tem a perna esquerda amputada abaixo do joelho Abre a porta com a ajuda do cãozinho Mãe, a gente está lá fora Os dois saem para o quintal O cãozinho passa diversas vezes entre as muletas O menino joga a bolinha e o cãozinho vai atrás O presente Créditos selecionados Direção, animação e roteiro Jacob Frey Baseado nos quadrinhos de Fábio Koala Produção Ana Matax Instituto para animação, efeitos visuais e pós-produção digital Trabalho concebido e realizado pela primeira turma Do curso de audiodescrição da Arte da Palavra Professora Maristela Dalmolim Consultor Marcos Lima Alunos Luciano Rupert Mariana Meira Mary Jane Nelson Borges Regina Mello E Dom Vitor Siga as páginas da Arte da Palavra no Facebook e Instagram E fique por dentro da nossa programação de cursos e oficinas A CIDADE NO BRASIL